Campo, som, bate o escanteio, a bola foi por baixo, sobrou Viva, olha o chance do gol! Tá impedido, não valeu! Tá impedido! Ele vem depois de consultar o vídeo. Tá indo pro meio do campo, viu o vídeo e é gol! Vai do meio o campo, vai ser gol! Eu acho que se o som pegar na bola é impedimento, se não é o segundo, é o segundo, é o segundo! E eu sei que meu coração vai ser gol!